Quer dançar, quer dançar, então prepara A maldição bateu, sambou e nunca mais para E tá na cara, a raiz tá cravada no chão Do tronco, a fruta, o canabimãe, fazendo a conexão E sangue bom, eu disse sangue bom Tem coisas que invadem o coração, já disse o João Ninguém faz samba porque prefere Sobre o poder da criação, força nenhuma no mundo interfere E fabricada em sério é o Coringa do baralho Resistência cultural, casa do caralho E passo a passo foi tomando cor